Então, depois de tudo o que você tentou, depois de todo o esforço que você fez, as coisas pioraram mais uma vez. Talvez por um breve momento até tenha parecido que você vinha melhorando, mas aparentemente quanto mais alto você aprende a pular, maiores ficam os obstáculos. E não é como se você ainda acreditasse em contos de fadas em uma vida perfeita em uma ascensão meteórica rumo ao topo. Você já entendeu que a vida é feita de altos e baixos, mas em momentos assim você começa a se questionar se a vida não é na verdade feita de baixos e mais baixos ainda. O pior é que dessa vez, as expectativas que você criou só serviram para trazer desesperança e fazerem com que pareça que tudo até aqui foi totalmente em vão. Não adianta continuar tentando, as coisas não melhoram nunca, não importa o que você faça. Existe somente um porém. Um grande e gordo porém. Você ignora completamente as metas que já alcançou e os problemas que já resolveu. O que antigamente era um problema gigantesco, hoje em dia não é mais. O que há dois anos te derrubaria, hoje não faz nem cócegas. As metas que você já conseguiu alcançar ficaram para trás. Você simplesmente não consegue enxergar isso. Eis o grande ponto. Quando você soluciona um problema, ele deixa de ser um problema. E o seu cérebro não consegue entender muito bem a magnitude de um problema que já passou, que já foi solucionado. Como mais de longe olhamos, menores esses problemas parecem. Simples assim. Então surgem adversidades novas bem ali na nossa frente. E obviamente gastamos as nossas energias com elas. O que é totalmente lógico. Como já dizia o filósofo Ralph Waldo Emerson, a vida é uma sucessão de lições que devem ser vividas para que sejam compreendidas. Se você não seguir enfrentando novos obstáculos, você vai estagnar de vez. E aí sim, de fato, as coisas não vão melhorar. Mas você também precisa e merece reconhecer todas as suas vitórias. Tudo que antigamente parecia ser inalcançável ou insuperável. E hoje em dia é só algo corriqueiro. Algo comum no seu dia a dia. Algo que você resolve de olhos fechados. E é claro, isso ficou fácil para você agora que você já superou o problema. Não é como se tivesse ficado fácil para o seu vizinho também. Enxergamos a nós mesmos de muito perto e o tempo todo. Não notamos as mudanças que acontecem conosco. Muitas vezes não notamos nem mesmo as mudanças físicas que estão ali totalmente visíveis. Imagine uma mudança que permeia a sua alma. Uma mudança totalmente interna. Uma mudança invisível aos olhos. Tem-se falado tanto em viver o momento presente que nos esquecemos do valor das lições do passado. As memórias não são uma falha do nosso cérebro. E como bem colocou Sócrates no seu julgamento final, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Examine a sua. Recorrentemente. No fim, a verdade não é que as coisas não melhoram nunca. Mas simplesmente que nunca paramos para analisar todas as coisas que já melhoraram. É impossível não nos enxergarmos nas palavras de Haruki Murakami. Quando a tempestade passar, você não vai se lembrar de como resistiu, de como conseguiu sobreviver. Você nem terá certeza se a tempestade realmente acabou. Mas uma coisa é certa. Quando você sair da tempestade, não será a mesma pessoa que entrou. É disso que se trata a tempestade. Você pode baixar o mapa mental desse vídeo no primeiro comentário fixado. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente. E aí E aí E aí E aí O que é isso?